Eu sei que são três da manhã, uma bola do copo do Ballantyne Baque de trá, contra a barra, ela me ligando, tá ficando chato SP, capital das matas, sexo, puto e drogas, tão sempre na sua porta Se a batalha atarece, então o que vai salvar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Deixa eu влиar menção de carnaval, então o que vai dar salva do atal vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, 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 vou Três, dois, um, rima A, Psalso B é rima, mano, hoje eu vou matar W.M., na minha frente, não adianta em cima do A Porque C é fraquinho e hoje eu vou te ensinar No pé tem a bola, hoje eu sou baiano de Mauá Não adianta entrar na reta O preto faz a rima e cê é um falso profeta Seu olho é gordo, cê precisa fazer dieta Porque cê abre a boca e só mostra que é um pateta Não cometa, então cê se aqueta Porque você não aguenta A minha rima já te aposenta Sua levada é lenta, WM só deita Preto fazendo clovacic igual ano 90 Vem, te ver a feta, você nunca vai ganhar Cê vai apanhar, não adianta se assanhar Porque cê abre a boca e certeza vai barganhar Então aprende com quem sabe te ensinar Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava E aí, o que que há, ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há, ele te atacou, você vai deixar Ok, ok, olho gordo eu nunca fui Meu parceiro pega o remédio e já lê a bruma Porque você é fraco, cê não bota certo lá na urna Quando abre o WM você nunca se enturma Meu olho não é gordo, mas de rima eu tenho gula O pit volta meu parceiro e aqui eu avanço Sinceramente pra mim você é um bichano manso Falou que é clássico igual a total 90 Sou clássico igual de chute, não tive total 90 Meu amigo do campinho, nós joga descalço Nossa diferença, eu faço a improvisação Você perde a canedeira e uma tampa do dedão É de barco, é de barco, é de barco Não sabe que hoje cê perde a rima Vou gastar minha decorada, eu avanço Seu freestyle eu peguei de gancho Marlon quem gostou da cima de preto Intensadamente Marlon quem gostou da cima de da WM O WM 1 a 0, tudo que vai e volta meu mano Tá no seu nome, sério Mata 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 O botão da ECHO aqui da ZN Conseguiu largar em primeiro O Gjorn ele ainda não teve problema Por isso eu ia ao máximo sem citar terceiro Cada segundo que bate, eu aproveito em cima da batida Por isso mesmo que eu aproveito o tempo e acabo com a sua vida Você falou que eu era fraquinho, só que no campo eu sou Cristiano Ronaldo Eu sou fraquinho, pois não peso pena, mas essa pena é igual o José Aldo Então, amigos, eu sigo fazendo freestyle, essa que é a minha ideia Porque aqui joga o punch e você, eu viro o jogo confete na plateia Olha que a gente manda, olha que eu confete no carro Eu não tenho mais carta na manga, me mandaram aqui de volta Faço live, agora eu já vou e jogo confete, ele joga confete Porque eu só jogo beat, confete, joy, atalho, avançado Anos 90, sigo fazendo a rima, não vou parar nem se eu tiver 40 Até os 50, 70, eu gaga, fazendo rima pra te matar Porque você abandona a batalha, é igual o BBB, abandonou o gaga Tô assistindo mesmo, que eu acho bom E aí, parceiro Vai desesperado? Claro, é Até ele, caralho E mais em 3, 2, 1 Rima! Nossa, eu vai ser legal, ele joga confete na rapaziada Você tem uma confeitaria de rima decorada Meu parceiro que é sem receio De rima, você tem pulo, hoje você tem um prato cheio Meu mano, tá ligado aqui, ó meu parceiro? Eu vou ligar, não faço a parte, acertar que eu sou verdadeiro Porque você tá ligado, que meu maninho, você é um otário Eu cruzco até o confete e cuspo rima na cara do otário Meu adversário que tá na minha frente Amigo, você é fraco e você também é incompetente Porque você tá ligado, hoje você tem deném Você é o Cristiano Ronaldo, eu sou o Messi e eu já te superei Terceiro! 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 Eu tenho fja, eu tenho horta Ô Ken, já está acabando com o pet cardinal Vai vir para o Atlético Tá parte stock, porra Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Agora eu vou matando aqui meu homométrico Caralho, grito pra caralho Eu não me atrapalho Porque você tá ligado na moral Sou digno do nosso grito Isso é fundo de quintal Sei que eles não querem que eu vença mesmo Mas tá sua bom aqui eu atiro o flow É por isso mesmo que eu tô supremo Mano, eu tô na leste, mano, eu tô na leste Olha meu amigo, você procura o Nemo Eu procuro a bola nesse campo, eu faço gol Por isso mesmo que você não é supremo Então vem, faça o teste, vem, faça o teste Quatro, o rima então espera a sua vez Oh, galera Bandei duas, já foi, eu intercalei Oh, oh Então te ensina agora como faz o show Você é fraco, meu parceiro E agora eu já mostro o flow Você é fraco, meu parceiro E eles nunca gritam low Você atira a bala e eu desvio Oh, oh, oh Eu sou marido Oh, ok Mano, eu vou fazendo aqui nessa rima É por isso, mano, encaixa o rumo instrumental Você copia o bem, não siga os putos Mano, eu faço flow, que é original Eu não copio o puto, sei, caô Você é fraco, meu parceiro Então veja, já faz favor Porque cê tá ligado, é um movimento Te aposento, o Detroit tá vindo de muito tempo Tá vindo de muito tempo Adiante, que eu mando papo reto No Detroit, eu mando funk Olha, meu amigo, agora Deus que te agride Porque tá ligado que isso é estilo livre É, estilo livre e somente tem lei Você quer mandar o funk, aí é onde eu comecei Oh, oh Se você quer mandar o funk, aí é desde 2010 Você quer mandar o funk, mano, é onde eu comecei Esse flow é muito fraco, Sharingan, já confiei No tempo cê começa, na leste cê termina Gool Tá dirigente, certo, droga Essa foi a primeira batalha Aê, por aí tem de rima Barulho quem gostou das imagens preto Barulho quem gostou das imagens WM Preto para a próxima fase, certo barulho pro WM Achei que era a maior fase, mas no Detroit Já é hebreu, se você é bravo Eu nasci pra ser artista Fico um pouco nos lugares Usando roupa de grife Fico um pouco nos lugares Ela quer um party sex Mas não é sua vez Não rouba minha wife Que eu nasci pra ser artista Que eu nasci pra ser artista